Fala gente linda, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma atualização de mais um dos módulos do Good Lock com o One UI 8.0. E hoje eu trouxe pra vocês a atualização do Theme Park. Mas antes, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e bora lá! No dia 15 de dezembro, o Theme Park recebeu uma atualização maravilhosa. Mas antes de eu mostrar pra vocês, pra quem ainda não conhece o Theme Park, ele é um dos módulos do Good Lock que serve para criar temas no seu Samsung. E o Good Lock é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung, não é para qualquer modelo, você precisa verificar se o seu aparelho é compatível ou não. Aqui no canal tem duas playlists, uma chamada Good Lock barra Fine Lock, a outra chamada Good Lock 2025. Lá vocês vão encontrar vídeos ensinando a baixar tanto Good Lock quanto Fine Lock e seus módulos. E também vão encontrar vários vídeos falando sobre cada um de seus módulos. Eu vou deixar o link das duas playlists na descrição desse vídeo pra vocês. Recado dado, bora lá pra atualização. Vou entrar aqui no Theme Park e eu vou vir na aba Icon. Vou vir aqui em Create New e aí bora de novidades. Esse aqui é o celular não atualizado com a carinha antiga e esse aqui é o atualizado. Reparem que de cara você já vê as mudanças. Aqui no antigo você tinha aqui em cima escrito Shape, que é o desenho do ícone e agora ele passou pra cá como uma aba Shape. E aí você tem os mesmos Shapes, tudo igual, nada mudou. Aqui embaixo no antigo ele tem os efeitos. No novo ele mudou para uma nova aba. Aqui no antigo ele vai mostrar o Icon Color e o Tray Color, que é a cor do ícone e a cor da bandeja do ícone quando você muda o Shape. Aqui em efeitos ele só está mostrando o Icon Color, que é a cor do ícone. Se você quiser mudar a cor do Shape, da bandeja dos ícones, você precisa voltar aqui em Shape e aí sim você tem o círculo Color, pra você escolher a cor da bandeja, o Tray Color. Então resumindo, na aba Shape você escolhe Tray Color e na aba de efeitos você escolhe o Icon Color. Aqui tem uma nova aba Icon, que não tem na versão anterior. Essa nova aba Icon, ela tem essa opção Icon Pack, que na versão anterior ficava aqui em cima. Dadas as comparações, agora vamos às novidades. Aqui em Icon, além do Icon Pack ter descido, você tem o Monochrome, que é o monocromático. Você consegue clicar aqui e escolher uma cor, apenas uma cor para os ícones. Reparem que vai mudar a cor dos ícones dos aplicativos da Samsung, do Google e alguns outros, mas nem de todos. Se você quiser saber quais foram os que mudaram, vem aqui em cima e ele vai mostrar pra vocês todos os ícones. Por exemplo, Alexa não mudou a cor, mas o Canva mudou a cor, TripAdvisor mudou a cor, Fotos e tal. Então a maioria muda, mas tem muitos aplicativos que não vão mudar. O que você pode fazer é personalizar com os que mudaram a cor e os outros vocês deixam dentro da caixa de aplicativos. Voltando aqui, voltando no efeito, você agora tem um novo efeito chamado N-Boss. Pra que serve esse efeito? Reparem que quando eu mudei o efeito, ele mudou o shape. Vou vir aqui no shape, vou deixar sem shape nenhum, ele não vai. Vou voltar aqui, vou botar no básico, volto aqui em shape, deixo sem shape nenhum, ele ficou. Quando eu venho em efeito, escolho o novo, ele muda o shape. Se eu voltar pra cá, ele escolhe esse aqui que é o shape do One Y. Eu consigo trocar, sem problema nenhum. Mas ele escolhe esse aqui. Eu vou fazer com esse shapezinho aqui, que eu acho mais bonito. Voltando aqui em efeitos, você pode aplicar o padrão ou você pode personalizar. Essa primeira opção aqui, Strength, é como se ele te desse um ícone com o efeito de profundidade, um efeito 3D. Porque, reparem que se eu colocar zero, ele fica flat like a pancake. Tipo assim, imagina que tenha uma panqueca, o caminhão passou por cima e ficou assim bem amassado. Então, ele tá assim. Conforme você vai aumentando aqui, ele vai dando esse efeito de 3D, esse efeito de profundidade. Então, eu gostei bastante. Eu gosto aqui, ó, no talo, no 100%. Aqui em Edge, seriam as bordas. Se vocês repararem, tá no meio. Tá em 10, na verdade. Se eu botar aqui no zero, no 1, no caso que não tem zero, ele diminui essa sombra de borda. Ele perde um pouco esse efeito 3D. Você tem a sensação desse efeito apenas nos ícones e não na bandeja. Conforme você vai aumentando, ele vai sombreando a bandeja e aí você vai tendo essa sensação de profundidade de 3D. E aí eu acho que isso aqui é um pouquinho pessoal, tá? Eu não curto lá no talo. Eu curto com menos sombra, mas com efeitozinho. Tipo assim, mais ou menos no 11. Acho que tá legal. Aqui em Angle, você vai definir o ângulo desse Edge. Vamos ver aqui, ó. Reparem como tá. Tá no 45, no 180, ele já mudou. Tá vendo? Você define o ângulo da aplicação. Eu gosto do jeito que tava, gente. No 45. Ó, aqui no 100 vai totalmente lá pra cima. No menos 180 muda. Enfim, escolhe aí o de vocês e deixe. Vou tentar achar o 45, deixar no 47 mesmo. E aqui em Shadow, você vai definir a sombra dos ícones. A sombra que os ícones vão fazer sobre a bandeja. Tá em 50. Se eu colocar em 100, vê que fica muita sombra. Tá vendo aqui o telefone, bastante coisa, bem pretinho. Se eu colocar aqui em 0, o ícone fica flat like a pancake também. Fica totalmente amassadinho. Não tem essa sensação de profundidade de 3D. Então, escolha aí o de vocês. Eu acho que cinquentinha, cinquenta e pouco, tá legal. E aí, eu defini uma cor pros ícones aqui no monocromo. Se eu vier aqui, vou botar um verde só pra gente ver o que acontece. Tá vendo? Ele vai pintar tudo de verde. Ele vai pintar a bandeja, vai deixar um verdinho mais clarinho. E vai pintar o ícone que antes tava aqui no monocromático. E esses aqui, que não aplicam a cor do monocromático, ele vai mudar os ícones. Os ícones dos aplicativos, que não mudaram com o monocromático, você consegue mudar aqui com o icon color. Vem aqui, ó. Você consegue ver. Por exemplo, esse aqui tem a bandeja preta, mas ele mudou o nome. A maioria vai pegar até o TikTok, tem ali um verdinho. Então, você consegue definir mais ícones pelo icon color. Também é uma opção. Se eu vier aqui em shape, escolher uma cor de bandeja, vou botar essa rosa pra ficar diferente. Ele vai passar por cima e você... E não vai fazer diferença, sei lá. Tá vendo? Não fez diferença. Que vai sobressair o verde. Aí, no caso desse aqui, como ele não mudou o ícone, e esse aqui não tinha o ícone, ele pegou a cor da bandeja. Os outros não. Tá vendo esse aqui? Dá pra ver um rosinha muito pouquinho. Isso vai depender muito do formato dos ícones. Se eu voltar em shape, escolher a estrelinha, vocês vão conseguir ver melhor a cor da bandeja. Ó, tá tudo verdinho. Aí, você vai lá no ícone que não muda, você consegue ver a cor da bandeja. Esse aplicativo não muda. E aí, fica ali a bandejinha. Então, é meio enrolado, mas eu acho que deu um pouquinho pra vocês entenderem, né? O que que muda a cor de quê? Tá bem feio. Vou tirar aqui, vou voltar pra esse bonitinho. Vou voltar aqui em efeito. E eu vou escolher o efeito glass. E aí sim, vou vir aqui e vou deixar monocromático. Vamos ver como fica. Olha, já fica mais bonito. O que vocês acharam? Eu acho que com efeito glass fica mais legal. Mas, nosso foco é o novo. Vou deixar isso aqui. Vou deixar monocromático. Vou vir aqui e vou dar um nome pra ele. Teste 10. Ok. Criado. Vou vir aqui e vou aplicar. Antes de mostrar pra vocês, vale a pena lembrar que eu sei que alguém vai me perguntar. Se você quiser tirar, você clica aqui. Vem aqui em and apply e ele vai desaplicar. Ele vai tirar o que você aplicou e ele vai ficar com os ícones do sistema. Se você quiser criar um novo em cima desse, você vem aqui em editar. E aí ele vai partir do ponto que você parou, de onde você salvou. E a partir daí você pode fazer as mudanças e salvar por cima, dando o mesmo nome. Ou salvar uma cópia, dando um nome diferente. Vamos aplicar esse aqui e vamos ver como ficou. Olha, fica bem bonitinho. Eu curto. Eu criei um aqui no monocrom com a cor dos ícones mais próximo à minha personalização. E botei a bandeja branca. E olha como ficou. Mas aí, gente, tem um detalhe. Eu estou fazendo esse vídeo usando o meu Samsung A56. No A56, ele atualizou. A versão que eu estou usando do Theme Park é a 1.0.01.38. É a versão mais recente, que trouxe várias novidades. E a data da atualização foi dia 15 de dezembro. Eu estou gravando hoje, dia 17, tem dois dias que atualizou. No meu A56, ele atualizou. No meu S24 Plus, eu ainda não atualizei para mostrar para vocês. Vem aqui a informação, vem aqui nos três pontinhos, vou na loja. E ele me mostra aqui, atualizar e mostra novidades. Versão 1.1.01.38. E ele me dá a oportunidade de atualizar. No meu A55, quando eu venho aqui no About para saber a versão, ele está na 1.1.01.31. Se eu voltar aqui e for na loja, ele vai me dizer que a versão mais recente é a 1.1.01.38. Beleza. Mas ele não me dá a opção de atualizar. Lembrando que, tanto o S24 Plus, quanto o A56, quanto o A55, estão com o Android 16, One UI 8.0 e PEC de segurança atualizados de 1º de novembro. Então, eu não sei por que não está aparecendo a atualização para o A55. Pode ser que essa atualização esteja sendo liberada aos poucos. Pode ser, por exemplo, que se vocês estiverem vendo esse vídeo amanhã ou depois de amanhã ou no sábado, pode ser que já tenha a opção de atualizar. Por enquanto, hoje, 17 de dezembro, ainda não tem. E aí, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram dessa novidade e se vocês vão usar. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, eu vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!